Aonde é o céu, alguém pode me falar Talvez aqui, seja mesmo o meu lugar Vou andar na minha conta, pra celebrar o que não deu certo Daqui pra frente é o que importa, se eu quero eu vivo agora Vai sentir eu te contar, encostado em alguma Vai perceber que eu sei fingir, que ainda está no teu DNA O que sou não vai mudar Aonde é o céu, alguém pode me falar Talvez aqui, seja mesmo o meu lugar Só vou perder o meu tempo Não acredita se atrasar Sem respeito, só pra me encaixar Vou dar rodada por minha conta, pra celebrar o que vale a pena Vou treinando a paciência, com quem vive de aparência É tão fácil cancelar, mas só o espelho vai te brilhar Sabem que eu não sei fingir, que ainda está no teu DNA O que sou não vai mudar O que é o céu, alguém pode me falar Talvez aqui, seja mesmo o meu lugar Não vou perder o meu tempo Não acredita se atrasar Seu que eu peito, só pra me encaixar Onde é o céu, alguém pode me falar Talvez aqui, seja mesmo o meu lugar Não vou perder o meu tempo Pra mim é que está te agradar Ser perfeito, só pra me encaixar Ser perfeito, só pra me encaixar Com você, alguém pode me encaixar Ser perfeito, só pra me encaixar Onde é o céu, alguém pode me encaixar